conhecê-los seus componentes e pontos de cobertura. É uma boa prática ter os químicos arrangados na ordem ascendente dos seus pontos de cobertura. Esse hábito é muito importante quando você está lidando com a distilação ou condensação de fluidos, porque se você conhece o ponto de cobertura de cada componente disponível na sua simulação, você pode predicar o que vai condensar primeiro ou depois, e isso vai ajudá-lo a avaliar os resultados. Há alguns dias atrás, eu estava em um workshop e houve uma discussão sobre como retirar nitrogênio de um biogás para produzir biomethane. E baseado no ponto de cobertura em este caso, eu verificei que para retirar, não é possível retirar nitrogênio do biomethane, mesmo que eu use a temperatura criogênica, se eu quero ter como produto methane, porque o methane vai liquefizar ou condensar primeiro do nitrogênio e, baseado nisso, eu não produzirá um biomethane sem o nitrogênio. Eu precisaria de produzir o LNG e, se minha aplicação é para uma aplicação de gas, por exemplo, eu precisaria de vaporizar o LNG novamente para ter o meu produto e isso leva a muita energia para ser usada. Então, saber os pontos de cobertura do seu produto é muito útil cada vez que você se trata com a vaporização e condensação dos fluidos.